Fala galera, beleza? Aqui quem está falando é o Anderson Rios, seu instrutor de Promob. E hoje eu vou falar aqui uma dica rapidinha, de uma dúvida aqui da Fernanda Andrade, que ela postou aqui no Face, sobre como fazer esse espelho aqui na porta do móvel. Super simples, olha aqui, vou dar a dicasinha para você, Fernanda. Coloquei aqui um armário, peguei o armário lá na biblioteca, coloquei aqui o armário normal, se você clicar aqui é um armário de duas portas inferior. E o truque vem agora, você clica duas vezes na porta, eu preciso clicar na porta, é fundamental, vou colocar aqui em textura com linhas para você ver melhor. Olha, super simples, vou dar a dica para você, Fernanda. Clico duas vezes na porta, desassocio a porta. Vou desassociar essa porta aqui, vou desassociar essa porta aqui, também, tá? O truque está aqui. Clico na porta, aí venho aqui em geometria, ó, construí geometria retangular, clico com o botão direito em cima da porta, ó. Ela vai ter que estar selecionada assim, amarela. Pego aqui do início, até lá embaixo. Venho aqui agora, coloco a altura, vou colocar aqui 3 milímetros que é o nosso espelho, certo? Está aqui a geometria. O desenho que ela fez, ó, que ela quer, é como se fossem três triângulos, ó. Então, o que que eu faço? Vou fazer o primeiro triângulo, eu clico aqui, editar a geometria, clico no meio, ó lá, bem em cima da bolinha redonda, só clico aqui embaixo para saber, 366.2, 3.370.3.69.3.68. Deixei bem próximo do exato. E vou remover esse vértice aqui, ó. Tá? Olha lá. Já está aqui, ó. Só que o espelho dela é bizotado. Ainda vou fazer os outros dois aqui, ó. Então, clico no botão direito, editar a geometria, editor de perfil e vou fazer o bisotê no espelho. Só jogar para dentro aqui e aplicar. Tá lá, fez o bisotê. Certo? Está aqui. Tenho duas opções, posso fazer a outra geometria aqui ou posso replicar. Vou fazer a outra geometria só para gravar o processo, ó. Cliquei na porta, cliquei aqui em geometria retangular, com o botão direito eu cliquei na porta, venho aqui e coloco. Se eu não quiser fazer com geometria retangular, eu já posso usar aqui, ó, a geometria de forma livre. Construir geometria, cliquei aqui no botão direito, ó. Agora é só ligar os pontos. assim, deixo a mesma espessura lá, altura 3, que é a altura do espelho, e agora edito novamente o perfil para dar o bisotê, ó. Fazer o bisotê. Está lá. Cliquei. Agora eu posso fazer o arranjo e jogar para cá, porque essa geometria vai bater, ó. Arranjo. Não é nessa direção, é nessa aqui, ó. Vou movimentar. Ah, está difícil colocar aqui? Beleza. Reposiciono. Nossa, Anderson, não está querendo reposicionar. Tranquilo. editar a geometria e pronto. Venho nos vértices, ó. Está aqui. Olha aqui a nossa porta. Certo? O que eu posso fazer agora? Não quero fazer tudo igual aqui. Eu posso deletar essa porta, faço aqui um arranjo, já deixo aqui o espaçamento que eu já tenho pré-programado. Inserir. Inverter. Pronto. O que aconteceu agora? Clico aqui. Clico aqui. Agrupar. Jogo aqui o material. Vidros. Tem o espelho bronze aqui, já não promove. Ó. Tá aqui. E a hora que eu clico aqui, ó. Ó o que eu ainda tenho. Eu aproveito a abertura. Ó que bacana. Tá vendo? Super fácil, super simples, sem complicação. E tá aqui. Tá bom, Fernando Andrade? Tomara que você tenha gostado aí. Quem quiser saber mais sobre promove, sobre ferramentas de produtividade, tem o nosso curso. 2018. 2018. Tá com a promoção bacana. Tá bom? É só dar um toque lá e aproveitar a promoção. Chama a Noats. Participa do nosso grupo lá também. E é isso. Forte abraço e até a próxima dica. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho